E aí galera, vou fazer uma parte 2 aqui da bateria Filmando mesmo Vocês podem ver aqui que agora tá com 96% 3 horas e 21 Agora de repente estabilizou Aquela hora tinha dado 2 horas e 20 Então agora a princípio é isso aí Tá meio instável porque olha vocês podem ver Acabou, tava 3 horas, agora tá 8 horas e 41 Então na prática não Eu tirei agora pouco Não faz nem 10 minutos E caiu aí 4% Eu vou ter que fazer um teste na prática mesmo Rodando até esgotar toda Pra ver quanto que Quanto que vai dar Vai mandar uma mensagem ali É mas é isso aí, fiquem ligados aí Que em algum momento eu vou largar um vídeo Com a duração na prática mesmo assim usando Vocês podem ver que o uso tá baixo assim Às vezes dá uns picos Mas é isso aí Agora melhorou Se for 8 horas e 41 Aí tá top Mas que dure umas 5 horas Pra mim já estaria De bom tamanho 5, 6 horas Mas é isso aí pessoal Inscreva-se no canal aí Pra ficarem ligados Nos próximos vídeos Inclusive nesse Sobre a bateria Eu vou trazer também Sobre a bateria do Jumper Nos próximos dias Valeu aí